Eu matei, matei. Que time, que time? Não, era isso, era isso, matou, matou. Tem uma caída. Eu acho que estava B, o último fazendo granada lá, não? Não sei. Tem mais uma K amarela ali, Coruí. Beleza. Se vier do terra é meu, estou mirando ou não. Estou garantindo ponte. Estou garantindo ponte. Beleza! Vamos, vamos! Presunto, presunto, presunto. Olha lá dele. Olha lá dele, presunto.